Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos, ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós começarmos aqui no programa com consulta de beleza. E você sabia que a nossa consultora de beleza pode ser a sua? Pois é, a Ana, que representa a Eudora. A Eudora aqui é do Grupo Boticário, que é uma marca muito bacana. Ela pode ir na sua casa, no seu trabalho e fazer a consultoria de beleza pra você. Isso não tem nenhum custo adicional. E hoje nós começamos é com ela, porque a Ana trouxe muitas novidades e novidades pros olhos, não é, Ana? E eu sei que esse olho rendeu hoje. Rendeu? Não, eu tenho que compartilhar, gente. Esperança, primeiro, boa tarde pra todo mundo, bom dia, enfim, né? Mas eu tenho que compartilhar com vocês. Bom, eu vim falar sobre delineador, porque eu acho que é uma coisa assim que toda mulher gosta de usar, mas é difícil de fazer. Não é, não é todo mundo que consegue fazer. Então eu peguei, Eudora tem três delineadores em duas linhas. A linha sombra, que é o delineador líquido. A linha diva, que a gente tem a caneta delineadora ultra preta. Que é uma maravilhosa, é, ultra preta. A caneta é perfeita, né? É, esse aqui, o delineador líquido também é ultra preto, tá? E também deu oito a dez horas de duração. E o delineador em gel, que até tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, interessante, ó. Ele é assim, pra me contar a minha saga pra vocês, tá? E assim, assim é o tamanho dele. Aí pega, monta o que é o pincelzinho aqui. Ah, daí que consegue fazer o pincel crescer. E olhem como ele é, gente. Ele fica bem... Anatômico. É, a gente consegue passar ele bem melhor. Fica muito fácil de passar. O que que eu resolvi? Eu vou contar a minha experiência de hoje. Eu que não sou maquiadora, isso não é novidade pra nenhuma das nossas telespectadoras. Mas elas sabem ensinar tudo. Mas eu sei das dicas. Ela sabe toda a teoria. A teoria eu sei toda. Então eu disse, hoje eu vou delinear meu olho. E escolhi o delineador gel. Mas isso foi uma escolha porque achei que seria mais fácil. Foi fácil mais ou menos. Eu passei delineador, gente, se alguém puder ver meu olho, assim, ó. Na linha d'água também. Depois de passar na linha d'água é que eu fui por cima. Eu só não faço ao vivo porque não vai pra céu. Tá? Mas eu achei muito legal. E quem preferir, o Dora ainda não tem. Vem futuramente, agora já tem o próximo ciclo aí do lançamento de pincéis. E futuramente vem um pincel próprio pra delinear. Que é aquele que, quem, né, tá acostumado, dobradinho assim, com a alça bem fininha, com a ponta bem fininha. Isso é que é importante em Eudora, legal. Tanto o gel, quanto... Olha a caneta, gente. A caneta é incrível. A caneta eu vou passar aqui. Olha aqui o traço. Claro que eu não sou uma... Ela é incrível. Ela é ultra preta, tanto o gel, quanto a caneta e o delineador líquido. Que pra muita gente, as relações... Ah, é muito fácil. Nossa. Mas é que a maquiagem, ela é muito uma questão de prática, não é, Ana? É. Assim, eu posso dizer isso porque eu sou uma pessoa que eu mesma me maquio. Seja pra festa, pra qualquer... Pra vocês terem uma ideia, gente. Meu casamento, eu me maquio. Porque eu sempre gostei de me maquiar e eu não consigo me acertar com a maquiagem de ninguém. Porque eu já sei, assim, o que que eu gosto. Então, a gente que usa e que tá acostumada todos os dias, é barbárie. A gente olha e sabe quando o produto vai ser eficiente. Como isso aqui, ó. Isso é outra coisa. É, isso tu vai falar e eu também. Esse primer de sombra... Isso aqui eu uso direto. Primer 360, ele também ajuda no seu delineador. Antes de delinear o olho em cima, eu passei o primer de sombra. Eu tô sem sombra. Isso eu não sabia. É, eu passei o primer de sombra. Passei com o dedo mesmo, não peguei nem um pincelzinho. Passei, esperei um pouquinho e aí eu delineei. Deslizou mais com mais facilidade. Gente, desde que a Ana me apresentou esse produto aqui, esse primer de olhos, que ele é um primer só de olhos. Só de olhos. Eu não lavei mais. Pronto que quando eu fiz a encomenda essa semana, eu encomendei dois diretos. É, porque ele chega e sai. Porque ele sai muito, então eu já encomendei dois, porque eu não posso viver sem isso aqui. Não, e é maravilhoso. Gente, pra fazer olho, nada melhor. Isso ele vai se aplicar também, ó. Eu trouxe o lápis cajal com o esfumador. O preto absoluto e o marrom absoluto. Os dois. Os dois são mates. E eles têm, olha aqui, ó. Esfumador. Esfumador, ó. Então tu usa, ó. Vamos fazer uma demonstração, ó. E tu esfuma com o outro ladinho do... Com o outro lado. Que é uma esponjinha. Exatamente, é uma esponjinha. Isso aqui também dá usando, eu aconselho, o primer. E aí, também dá pra, vamos dizer assim, não é delinear, mas... Com o cajal, tu vai fazer um risco mais grosso e tu pode fazer aquela puxadinha aqui e esfumar. Se quiser dar o marrom, então fica show pra sombra, no côncavo, assim, né. Passa e esfuma. Tá. Aí, gente... Isso aqui que eu fiquei curiosa. Isso aqui é uma novidade, tá. Esse aqui é o pincel tipo a ponta de silicone, ó. Da Sol. E a Sol lançou dois pigmentos multi-uso. Ou seja, não são só pra Sol. O dourado e o prato. Esse pigmento, achei muito bonito. Uma moça que eu vi, ela lançou dos lábios, no batom. Por exemplo, a nossa tendência tá aqui, né. A tendência é o nude caramelo pro inverno. As cores de todos os tons de caramelo pra nossa estação. Já que nós temos as fortes estações aqui no Rio Grande do Sul. É. Graças a Deus, a gente pode falar isso. A mocha adora esse pincel. É. Agora, esse pincel, ele é muito legal. Porque ele pega a quantidade que tu precisa pra pôr por cima. E por que ele é muito utilizado e deposita? Sei lá, vou botar aqui, ó. Olha aqui, ó, cara. Ou não tem o... Legal. Não tem que ter esfumado. Mas é, já tá dito. Esfumado aqui. E ele pode ser usado também no batom. E, como iluminador, se quiser, pega o prata. Dá pra iluminar aqui. Claro, vamos combinar? Tem que ser uma situação onde tenha... Exija, né. Mais festiva, né. Mais festiva. Ocasião que esteja em cor. Ele vai funcionar como aquela sombra que tem glitter, que tem... Exatamente. Mais brilho, né. Porque o Dora tem, lembra, aqueles dois iluminadores, o marrom iluminado e o cristal. Aqueles só pra sombra. Claro que o primer também entra nisso. Sem primer, não tem como passar. Não, esse primer aqui, ó, é incrível. Eu vou dizer pra vocês que eu ainda não usei nenhum desses produtos aqui. Com exceção deste batom que eu tenho e desse rímel que eu tenho, que eu amo, é ele de paixão. É. E esse primer. Porque isso aqui tudo é novidade que a Ana trouxe hoje. Agora, esse primer... É tudo de bom. É tudo de bom. Da máscara de cílios, eu queria falar uma coisa importante. O dia que eu trouxe aqui as cinco máscaras que eu Dora tem, eu esqueci de dar uma dica. Gente, e talvez tenha muita gente que saiba. Mas pensando em quem pode não saber, quando for usar, fechou, e for usar novamente, faz assim, ó, nunca faz esse movimento assim. Aqui, tu cria um pouquinho de vácuo e tu desceca mais cedo a tua máscara de cílios. Ah, isso é interessante. Então, ó, movimento 3. Pra durar mais o produto. Claro, pra durar mais. É um produto que é show de bola, já tá considerando, é campeão já de vendas, né? O Eudora Soul Turbo Curvíssima, que é aquele que eu expliquei pra vocês pra fazer o efeito do Curvex, lembra? E eu uso, junto com aspas, que eles estão adorando, eu uso o volume máximo da coleção Diva, dessas canetas. E o Curvíssima por cima aqui, eu não uso o Curvex. Então, hoje que ela está nos apresentando esses produtos, eu já vou dizer o que eu me apaixonei, que eu vou ficar. Marrom. Com este marrom aqui, porque eu uso muito lápis marrom. Com este, essa caneta delineadora, que eu adorei. E este aqui dourado, porque como eu uso muita sombra, assim, ó, mate, eu uso muito sombra marrom, é só o que eu uso. Daqui a pouco, quando tem algum evento um pouquinho mais chique, eu posso passar um pouquinho, descer pra dar um incremento. Com esse especial, tu passa e sai continuar de certo. Adorei, adorei. E com o Nude Caramel, gente, uma maquiagem básica, que a gente precisa ter no olho, boca, alguma coisinha, né, que ressalte, aqui, as maçãs no rosto, os cílios, pronto. Não precisa de mais mais, né? Não. Aqui, uma necessária de Eudora, que eu sempre trago, essa que eu já mostrei, mas eu trouxe porque... E essa tem a venda também, não é? Tem, tem a venda, cabe muita coisa. Cabe muita coisa e a gente consegue separar os produtos de boca com os de... Quando eu saio, né, conforme a ocasião, ela vai ter. Aninha, adorei. Eu também. Eu sempre aprendo com ela aqui toda semana e semana que vem a Ana está aqui de volta pra nos trazer mais novidades da tarde. Ah, coleção Lava e Torreira, lançamento, se prepara. É isso aí. E se você precisa de alguma consultoria, alguma informação de beleza, liga pra ela, porque a Ana é nossa consultora e pode ser a sua também. Música programa sobre arte de receber, para quem gosta de receber em casa. E hoje nós estamos trazendo um verdadeiro presente para vocês, que é o cerimonialista, designer de interiores, Júlio Cardoso, que é um profissional que eu admiro demais, não só como profissional, mas como pessoa também, como na sua correção de trabalho, de caráter. E estou super feliz de te ter aqui comigo, viu, Júlio? Voltando, né? É, voltando. E o Júlio faz um trabalho lindo, né? E agora com uma super novidade, não é, Júlio? A ideia agora é revolucionar o mercado de louças, né? E trazer o que tiver de novidade nessa área, para as pessoas poderem ter mais diversidade na hora de receber. Pois é, eu acho que nunca esteve tão em moda receber, preparar jantares, brantes, almoços. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que hoje em dia acontece muito é que, assim, ou as casas não são tão grandes como antigamente, ou a gente não tem aquele acervo gigantesco. Ninguém tem cinco, dez louças. Exatamente. E é uma super novidade aquela coisa de tu receber as pessoas na tua casa com uma louça diferente, com uma mesa bem posta, né? A gente vai ensinar aqui também, assim, como colocar os pratos na mesa, os talheres, os copos. Isso eu acho que tem muita gente que gosta de saber a respeito. Com certeza. E também saber quais são as novidades do mercado. Não, e é engraçado, não é, Júlio, que a gente que acompanha as redes sociais, tu vê que hoje existe uma competição de mesas. Sim. Quem é que tem a mesa mais linda? Exatamente. Não é? Hoje em dia, assim, ó, as louças estão nas melhores revistas do mercado, as louças estão nas melhores publicações. Com certeza. Nas redes sociais direto, a gente vê as pessoas postando, né? E o que a gente quer realmente é mostrar que esse é um campo gigantesco. Com certeza. Que a gente consegue trazer muita novidade e a cada semana a gente consegue modificar coisas, compondo louças diferentes e tal. Sim, até misturando entre si. Misturando entre si. Júlio, me diz uma coisa, vocês têm hoje a sobremesa, que a gente está lançando aqui em primeira mão. Vocês vão ver a festa de lançamento no próximo programa. É uma empresa que veio para pequenos eventos, não é? Onde as pessoas vão poder alugar a tua louça. Então, se eu for fazer um jantar a dois e eu quiser alugar dois conjuntos desse aqui, eu posso, não é? Pode, exatamente. Tem coisa melhor? Pode. E a ideia também é poder sugerir para as pessoas o que fazer em determinados momentos, né? A gente tem, dentro do nosso acervo, a gente tem louça de verão, louça de inverno, louças temáticas, louças infantis. Tudo que diz respeito à mesa e o que se trata, assim, com bastante novidade nesse espaço que antigamente era algo tão pequeno, né? Hoje em dia a gente tem muitos fornecedores interessantes, muitos produtores que fazem coisas que a todo momento a gente quer buscar e trazer novidade, né? Então, eu acho que isso é que é o importante, assim, fazer com que as pessoas tenham cada vez mais interesse de ter essa coisa boa que é receber, né? Com certeza. Poder ter uma mesa bonita. Não, e eu acho que existe um resgate... A louça é quase tão importante quanto a comida, né? Mas, com certeza, existe um resgate hoje das pessoas receberem nas suas casas e se juntarem na mesa, não é? E tu tem que ter uma louça bonita, tu tem que ter uma mesa arrumada para encantar as pessoas antes de ter a comida. Exatamente, e isso impressiona as pessoas quando tu tem esse cuidado de escolher a melhor louça, a melhor toalha, o talher, o tipo de arranjo que tem que usar. Hoje em dia, a gente consegue fazer coisas inacreditáveis, assim, com relação à decoração. E a nossa ideia é essa, é trazer essas coisas muito diferenciadas e fazer com que isso se torne meio que comum na vida das pessoas, né? Poder alugar, porque não tem nada mais moderno hoje em dia do que essa reciclagem. Imagina o espaço que tu precisa para ter, para guardar uma coberta de mesa inteira. E daí ela tem que ser básica, porque ela tem que servir para muitas situações, não é? Agora, tu imagina que bacana tu poder dispor de pratos diferenciados como esses aqui. Olhem que coisa mais linda, gente. Como esses aqui, apenas alugando. Isso. E como é que funciona, Júlio? Na verdade, assim, a sobremetada, ela nasceu com a ideia de locação de louças realmente para eventos. São louças, jogos americanos. Louças, objetos decorativos, jogos americanos. A gente tem algumas coisas relacionadas a talheres, objetos que compõem realmente a mesa. E até objetos. Ela nasceu com a ideia de brincar com essa coisa do nome sobremesa. Claro. Porque se a gente divide, fica sobre a mesa. É, sobre a mesa. E ao mesmo tempo, assim, ter objetos diferentes que o público não está muito acostumado. Então, a gente vai trazer... Eu posso mostrar esse porta guardanã? Louça para sushi. Louça para um churrasco. Louça para um... Olha que lindo. Isso parece um... Um trigo, né? Então, são objetos que a gente está buscando e garimpando. Na verdade, assim, eu garimpo esses objetos há muito tempo. Há muitos anos, não é? Há muitos anos de tempo e agora a gente está cada vez mais com mais novidades e mais objetos diferentes. Júlio, tu tinhas comentado comigo que tem até alguns objetos de decoração. Se a pessoa vai receber e quer dar uma incrementada na casa. Na casa, isso. A gente vai mostrar aqui também nos próximos programas, né? Acredito. Claro. Que fazem toda a diferença, não é, Júlio? São coisas que a gente vai poder coordenar. Tipo, por exemplo, a almofada combinando com a louça. Ai, que bacana. Que é uma coisa muito novidade, assim. Um tapete que tem a ver com alguma coisa que está em cima da mesa. Então, acho que é essa brincadeira que a gente quer fazer, né? Receber é uma arte, não é, Júlio? Aqui a gente já tem uma pequena amostra, né? De um jogo americano de tecido. Que eu achei incrível. Com a louça também de limão siciliano. Para dar aquela ideia de assim, nossa, eu pensei nisso. Claro. Isso não foi algo que veio ao acaso. E misturar, realmente. Uma das coisas que eu acho que a gente faz muito bem é a mistura das coisas. A mistura dos objetos. É, porque isso é uma dificuldade que as pessoas têm, né? É, então hoje em dia eu não preciso mais ter 40 pratos iguais, 50 copos iguais. Não. Hoje em dia, até por uma questão de logística, de decoração, as coisas se misturam muito. E fica mais interessante, não é? Fica muito mais legal, muito. Júlio, me diz uma coisa. O trabalho de vocês não se restringe somente ao aluguel. Não. Se a pessoa quiser, por exemplo, Ah, eu vou ter uma janta na minha casa e eu estou perdida. Vocês vão lá, arrumam, fazem tudo, não é? Leva todo o material, deixa tudo montado. A pessoa fica com todas as coisas assim, organizadas para o seu jantar. Se for necessário, a gente leva a comida também. Claro. Que daí é um segundo, um terceiro serviço. Sim, que é um outro serviço. Mas a nossa ideia, assim, é realmente trazer experiências diferentes. Trazer novidades, trazer coisas que as pessoas não estão muito acostumadas e fazer com que isso se torne comum. É, porque eu acho que no momento que isso se torna comum, é tu te valorizar, não é? Exatamente. E prestar mais atenção, né? É, tu preparar uma janta especial para o teu marido, colocar uma louça de ar, quem sabe? Quem sabe, pois é. Lá tem, né? Pois é. Mesmo que seja um jantar a dois, eu acho que isso mostra o carinho que tu tem pela pessoa, que tu vai receber até por ti mesmo, não é? Pequenas comemorações. Pequenas comemorações, às vezes se quer fazer uma surpresa em casa, até para os familiares. Enfim, coisas que possam ser feitas de uma maneira, assim, rápida, dinâmica e também muito decorativa. Agora nós temos a Páscoa, que tem a Sexta-feira Santa, que normalmente as pessoas recebem em casa. E o Domingo de Páscoa, existe a louça para compor? Sim, existe louça para compor, exatamente. A gente já tem até no nosso Instagram, já tem sugestões e a gente tem peças, assim, para compor. E a nossa ideia é ter peças para todos os meses do ano. Claro. Todas as comemorações do ano. Seja Páscoa, Natal, Inverno. Dia das Mães, Dia dos Namorados. Dia das Mães, Dia dos Namorados. O ideal é realmente, assim, entrar nesse mundo e abrir ele e tornar ele bem mais interessante. Não, e facilitar a vida das pessoas. Facilitar a vida das pessoas, exatamente. Pois é, e além, claro, de todo esse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza, assim, que as pessoas vão se encantar, porque não tem quem não goste de uma mesa muito bonita, o Júlio vai estar aqui conosco toda semana, num quadro muito especial, como só ele sabe fazer, que é ensinando essas pessoas a receber, dando dicas, sugestões. Aí a gente vai trazer, assim, o que a gente tem de mais moderno, né? A qualidade, a maneira de coordenar as peças, que é... Às vezes a gente até entende que é algo difícil, né? Claro. De se fazer, assim. É que não é o dia a dia das pessoas, não é, Júlio? Pode ser muito fácil pra ti, que vive isso todo dia, não é? E às vezes, assim, eu recebo pessoas lá no showroom que dizem, assim, Ah, mas tu tem 100 pratos, 200 pratos do mesmo? Não, a ideia não é essa. Daí é compor com outros. A ideia é compor, misturar peças, deixar peça interessante, misturar coisas que são inusitadas, assim, a gente vai trazer alguns objetos aqui também, tipo, teres um tapete que dá pra ter que ver com a louça, uma almofada, um tecido, enfim. E tudo é motivo pra comemoração, não é? E é isso que torna os momentos mais especiais. Com certeza, mas com certeza. Júlio, me diz uma coisa, então, vocês têm lá jogos americanos, louças, copos. Jogos americanos, louças, copos a gente tem... Alguma coisa. Alguma coisa, não muito. Tá. Que, como eu falei, assim, a nossa ideia é ir pro diferente. Claro, é. Pro que tem mais de interessante. Então, assim, a louça, ela por si só já é um objeto muito decorativo. Desde aquela louça super chique, até aquela louça mais... Mas que vai ficar interessante. Que vai ficar interessante. Até uma louça pra um cachorro quente. Exatamente. Uma pizza, tu vai fazer uma pizza em casa. Tá aí uma bela palata pra fazer, né? Não, mas não é verdade. Eu acho que tudo é motivo pra comemoração. Eu acho que os momentos têm que ser vividos, assim, muito intensamente. A gente tem que se doar pra cada momento, né? Toda vez que eu faço alguma coisa fora, viajo e tal, eu fico prestando um pouco de atenção nessas coisas, assim, como são os restaurantes, como são os lugares que a gente vai e tal. E a gente vê que fora do Brasil se dá muito pouca importância pra objetos decorativos e muito pra louça, né? Se presta muita atenção numa toalha, por exemplo. Se presta muita atenção num talher e tal. E eu acho que esses elementos acabam sendo a decoração, né? A decoração do ambiente. E por que não deixar isso ainda mais interessante, né? Mas com certeza. A linha de peças é muito diferente. A gente vai de um clássico até um meio moderno, assim, ou daqui a pouco algo que seja meio... Bem cenográfico, né? Sim, até como esses porta-guardanapos aqui, que são de insetos, não é? Que a Gucci trouxe maravilhosamente bem nas bolsas e tudo. E eles ficam maravilhosos. Olha aqui, gente. Olha que bárbaro. Não, são incríveis. E o estúdio do Júlio Ateliê Estúdio, como é que a gente chama? É, o showroom. O showroom do Júlio. Porque no showroom a gente vai ter, em primeiro lugar, assim, a gente vai ter pelo menos uma peça de cada para as pessoas visualizarem. E a gente atualiza o nosso Instagram frequentemente com todas as novidades. Não, e ele é bem fácil de chegar. Isso que eu gostei, Júlio. Muito, muito, muito. Porque aqui na Bordine, nós estamos aqui na Sociedade Libanesa, que é muito perto da Bordine, e fica num ponto bem central, não é? Que qualquer lugar da cidade... A gente vai ter o acesso, a gente vai ter pequenas entregas. Então, o objetivo é facilitar a vida das pessoas. Tá, e se precisar de arranjinho de mesa, também vocês providenciam tudo. Tudo a gente compõe. Tudo a gente compõe. Eu quero um close aqui, ó, nessa composição que o Júlio fez, que são várias louças diferentes, mas que elas ficaram muito harmônicas. Ficou muito, elas conversam muito entre si, não é? Entrou com um ciclá de tecido. Tá. Logo depois com as louças de porcelana, né? Que se misturam completamente, são louças de linhas diferentes, assim, que entram... Mas que conversam entre si. Que conversam bem e que se misturam de uma maneira muito harmônica, né? Isso lá, no showroom, vocês ensinam. Então, por exemplo, eu preciso, eu chego lá, te digo, qual é a minha necessidade, tu vai me dar a sugestão, já me dá tudo mastigadinho. Sim, sim. E aí, se a pessoa quiser levar, já no mesmo momento a gente já embala... Já dá pra levar. Já dá pra levar. Dependendo da quantidade que a pessoa tá alocando, né? Não, é incrível, é a solução pros problemas de muita gente, né, Júlio? A nossa ideia até é que futuramente as pessoas nem precisem ir até lá. A partir do momento que o cliente conhece o acervo, ele já sabe o que tem, ele vai pro Instagram, ele escolhe a louça no Instagram, ele nos manda uma mensagem via WhatsApp, que as coisas hoje em dia estão super assim, né? E automaticamente a gente faz uma entrega, ele faz o pagamento e, enfim... E acabou o evento, devolveu a louça, no próximo evento é uma louça diferente, uma foto diferente de mesa, não é? E essa que é a ideia, não é, Júlio? É. Deixar tudo cada vez mais fácil, assim. Se a pessoa, de repente, não tem tempo suficiente pra ir até nós, a gente leva... Claro, ou manda fotos pro WhatsApp. Ou manda foto, é ter um trabalho dinâmico realmente, assim, pra fazer com que tudo funcione mais rápido e de uma maneira mais bonita. E deixar de receber, deixou de ser um transtorno, um trabalho, um problema, não é? É. É isso aí, olha, Júlio, assim, ó, primeiro que eu quero te desejar muito sucesso, muito sucesso nessa tua nova proposta, porque eu acho que a gente estava precisando de um espaço como esse, que locasse louças pra eventos pequenos, ou apenas pra um jantar a dois, como a gente falou, não é? É, é, é. E que deixasse a nossa casa mais incrementada, mais bonita, pra gente poder se preocupar somente em receber, e receber com muito carinho. E eu quero te dizer, assim, ó, que eu tô muito feliz de te ter comigo aqui toda semana. Tu sabe que eu gosto muito, muito de ti, e que eu acho que tu é um super profissional. Bom, e semana que vem, o Júlio começa oficialmente conosco, que a gente vai começar a aprender muito aqui com ele. Posso dar uma sugestão pra semana que vem? As amigas adoram se reunir pra um happy hour, não é? Pelo menos uma vez por mês. É isso aí. Vamos preparar o happy hour das amigas? Vamos, sim. Pra dar um monte de sugestões, pra ficar uma coisa bem bacana. Pode ser? Pode ser, sim. Então, não percam, a partir da semana que vem, então, o Júlio Cardoso vai estar aqui conosco, e nós vamos aprender a montar um happy hour pras amigas. Mentre la notte riaccende As tantas perguntas que vivam em mim Ritorno aos dias passados entre os campos que agora Protegam esta minha vida Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor, e também até pra parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado pra conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação, sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente, então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Que só dora pra mim que alegre o meu viver Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vem me suspirando, sonhando acordada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Hoje, direto aqui da Antonieta, nós vamos falar de vestidos de madrinha de casamento Quando a gente é convidada pra ser madrinha de casamento Normalmente a noiva já vem com uma paleta de cores, não é, Kani? Sim, é Mas isso não é regra, não é? Não, muitas noivas ainda fazem da forma tradicional, né? Deixa livre cada madrinha com a sua cor Mas agora tá muito em alta escolher uma paleta de cores, né? Sim E aí dentro dessa ideia da paleta de cores, né? Eu separei um tom que tá bem alto agora Que é esses tons de salmão, pêssego, coral Até o coral, não é? Até o coral, é Porque são tons que combinam bem com praia, com campo, né? Agora tá tendo muitos casamentos durante o dia Aí eu separei dois modelos da coleção nova Que são bem diferentes, mas que... Sim, são duas propostas bem diferentes pra mulheres de estima Pra mulheres de estima, não é? Exatamente Esse aqui, ele é todo mais fashion, assim, né? Digamos, tem a tendência do babado Sim, com essa fenda Fenda, babado Tem também uma transparência aqui vazada Isso, que é tipo um tricôzinho, assim Então ele é um vestido que realmente Pra uma festa, assim, que é a final da tarde, na praia Claro Ou no campo Esse modelo de alcinha, assim, todo mundo gosta E atrás ele é todo trançado Isso, vamos mostrar depois Tá? Vamos virar a nossa modelo aqui Atrás ele é todo trançado O que facilita também, né? Sim Porque às vezes tem um pouco mais de busto E as costas são pequenas Então facilita mais as costas Então consegue regular o vestido, não é? Exatamente É aí que agora ela ficou muito pra cá Vamos trazer ela mais pra dentro Bom, esse aqui já é pra aquela madrinha que é mais clássica, não é? Exatamente Exatamente, um modelo, assim, né? Com corte de princesa, saia godê Que também eu acho que é um modelo mais democrático, assim Com certeza Pra mais tipos de corpo, né? Esse aqui, sem dúvida Tem que estar com tudo em cima Com tudo em cima, né? Porque ele é mais clarinho, bem justo, né? Esse aqui, não Ele é um modelo bem mais confortável A saia godê e esse crepe de chiffon Então bem transparente, leve Fica uma proposta adequada E por mais que ele tenha bastante bordado, né, Carmen? Ele é muito descreado Ele é muito discreto É um bordado fosco, assim, né? É, e como o bordado é da mesma cor do vestido Ele fica mais... Exato, ele fica mais neutro, assim, não sei lá Carmen, o que que não pode uma madrinha de casamento usar? Branco, de M1 Só é a única regra E preto Branco e preto, não é? É, ao menos que a noiva escolha, né? Porque já apareceu várias aqui procurando vestidos pretos Porque a noiva determinou que todas iriam de preto Ah, é? Que curioso! Exato, fica bem bonito Mas quando a noiva não determina a cor Então é ideal não usar nada, assim, muito branco Nude Nude muito clarinho, assim, off-white E é interessante que a madrinha No caso da noiva não dá a paleta de cores Deixar livre É interessante que ela se informe com as outras madrinhas As outras cores Pra ficar tudo harmônico no lugar Olha, eu vejo, assim, pela minha experiência aqui na loja Que elas acabam E como noiva, não é? Do ano passado E como noiva do ano passado Que todas elas acabam conversando entre si, né? E ainda mais quando são muito próximas todas as madrinhas, né? Claro, normalmente são, não é? Normalmente, sim Então, às vezes, elas acabam trocando foto, né? Evita que várias de azul, por exemplo Claro Duas, três de rosa ou vermelho Pra não ficar uma coisa muito estranha, né? Sim, o cara tem que ficar bonito Porque aquela foto vai ficar pra sempre Exatamente, vai ficar pra sempre Então tem que ter essas peculiaridades aí Que elas conseguem resolver entre elas Pois é, e como a foto vai ficar pra sempre, gente A gente sempre tem que ter o maior cuidado Na hora de escolher um vestido Seja pra ser madrinha Ou até uma formanda também, não é? Com certeza Convidada, num casamento Porque é aquela foto que vai sempre aparecer no álbum, não é? Ela vai ficar guardada E pra gente ter esse cuidado A gente também tem que ir num lugar bacana Que tenha aquela variedade de vestidos Pra gente escolher, botar o olho e se apaixonar Porque se tu não te apaixonou, não vale, não é? Não, e vestido é no corpo, né, Carmen? É no corpo, não é? É aquilo que a gente já comentou várias vezes Ele pode ou te levantar Ou te deixar linda, maravilhosa Ou acabar contigo Se tu não escolher bem a cor O modelo que valoriza o teu corpo Isso são coisas muito importantes Pra depois, ai, olhar a foto Eu não me arrependi, fiquei feia Fiquei gorda, fiquei... Não, e eu acho assim, ó, gente Assim, falando muito honestamente Eu acho que isso não é um contra O vestido aqui, tu não encontra em lugar nenhum Ele pronto, não é, Carmen? É porque ainda, né, Carmen? Além de fazer, a gente faz, né? Vocês têm ateliê E além disso, tem um acervo enorme de vestidos, não é? Isso, eu tento ter bastante variedade Assim, pra todos os gostos Os corpos, bolsos, né? Tamanhos E aí tem ainda a questão de fazer, né? Mesmo assim, revirou a loja Não gostou de nada Ou já vem com uma ideia específica Dá pra fazer um vestido personalizado A gente faz o vestido perfeito pra cada uma Por isso que a gente chama a Antonieta E a Antonieta fica aqui no Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão Tem estacionamento bem em frente à loja Manobrista Tudo pra facilitar a vida de vocês E ainda abre no sábado, não é, Carmen? Isso, no sábado nós ficamos das 10 às 18 Nunca fecha ao meio-dia Nunca fecha ao meio-dia E durante a semana é das 10 às 19 Às 19 E se quiser um horário especial É só ligar pra Cami Que ela organiza Com certeza A gente tá sempre aqui pra atender todas Semana que vem queremos mais novidades Com certeza Páscoa chegando E a nossa Páscoa é muito, mas muito mais doce Se tiver Gabs Brigadeiros E hoje veio algumas sugestões de presente Algumas sugestões, inclusive uma novidade no nosso cardápio Que são os mini ovinhos Que a gente tá fazendo uma caixa Que é uma caixa com 4 mini ovinhos Cada mini ovinho tem em torno de 45 gramas Não, isso é bom, Gabi Porque se a gente ganha o grande Tu não vai comer de uma vez só É verdade Então ou tu divide ele com alguém Ou tu deixa ele guardado E aquele ali a gente derruba um de cada vez Exatamente Come um, aí depois mais tarde come outro Nossa E quais são os sabores que eles veem, aqueles pequenos? Aqueles pequenos a gente tá fazendo sabores Assim, de uma camada só Porque como eles são menores Não tem como colocar bolo, esses outros sabores Então a gente tá fazendo de brigadeiro Tá De branquinho Beijinho, que é branquinho com coco Tá, que todo mundo ama também Ai, é maravilhoso Paçoquinha e leitininho São esses 5 Daí a pessoa pode escolher 4 diferentes E precisa mais sabor do que isso Não precisa, né? E são todos bons, né? E aí a pessoa pode escolher 4 sabores Desses 5 pra colocar na caixinha dela Perfeito E o grande já pode vir com o... Tu coloca brownie Exatamente Tu faz algumas invenções ali, não é? Sim, tem vários sabores E todos os sabores têm mais de uma camada diferente, né? Então, assim, por exemplo, de brownie com leitininho e Nutella Que a gente tem, que é o que eu acho que mais tá saindo E que é maravilhoso, já experimentei É muito bom Maravilhoso Ele vem uma camada de Nutella Uma camada de brownie de chocolate E uma camada de branquinho de leitininho Então, assim, são várias camadas, né? O de bolo de cenoura Que é o que eu trouxe ali hoje Que delícia Ele é brigadeiro e bolo de cenoura Então tem duas camadas de brigadeiro Além, claro, daquela camada de chocolate do ovo Exatamente Que é muito bom de comer junto Tudo junto, assim Com certeza Fica maravilhoso Pois é E como é que estão funcionando as encomendas, Gabi? Até a Páscoa As encomendas as pessoas já podem ir fazendo Na verdade, assim, a gente já tá até com alguns dias Que estão quase esgotados, né? Porque já tem bastante encomenda Mas ainda tem algum lugar na agenda? Não, ainda tem, sim Tá? Tem Principalmente sexta e sábado antes da Páscoa Tá Então as pessoas já podem ir encomendando E aí eu sempre falo, né? A pessoa deixa marcado o dia e diz Os ovos que quer E aí o pagamento também é feito na retirada Tá E a pessoa que retira ou tu que entrega? Nessa semana da Páscoa a gente não entrega Porque a gente fica naquela função de botar ovo E é o dia inteiro, né? Aquilo As pessoas buscando ovo Então a gente não consegue parar pra entregar Então a pessoa busca Então é retirada É isso Tá Mas normalmente quando encomenda docinhos pra uma festa Uma formatura Vocês sempre entregam, não é? Exatamente Gente, vale super a pena entrar no Instagram Da Gabis Brigadeiro Pra saber os sabores que tem A variedade Os docinhos também que a Gabi faz Tudo isso feito de uma maneira muito artesanal Com acompanhamento nutricional Tem também toda a linha diet, não é? Tem o leite condensado diet A gente mesma que tá fazendo Bárbara Bem legal Adorei Adorei Então ó Encomendas já Porque ganhar um Gabis Brigadeiro é um luxo, não é? E eu acho que mostra o carinho que a gente tem Pra quem a gente vai dar, né? É verdade Obrigada Gabi por hoje E até a próxima vez Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Legendas por Querida Legendas por Querida Legendas por Querida A hidrosonioterapia A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes A estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço A hidrosonioterapia A hidrosonioterapia tem muitos benefícios Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia, eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia e você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica Música Música Agora eu vim dar uma chegadinha na Sandra Tese Pra gente ver os pijaminhas conforto que chegaram pra outono e inverno A gente pensa em conforto, não tem como não pensar nos pijaminhas da Sandra Tese Que já estão aqui na Ramiro, gente, na Galeria Vila Rica Há 45 anos Sabe o que é 45 anos de mercado? Quem conhece a qualidade da Sandra Tese sabe que aqui só tem coisa boa e preço justo A Sandra Tese tem pijamas pra meninas, tem pijamas pra homens e pijamas para mulheres Então a família inteira se serve aqui na Sandra Tese Além de ter os chinelinhos, não é? Pra gente andar em casa E hoje eu fiz uma seleção de alguns pijaminhas que já chegaram pra outono e inverno Já com uma manguinha pra gente usar Mas antes disso eu tenho algumas novidades pra contar pra vocês Primeiro, chegaram as meninas tão procuradas, ó, sem punho Pra quem tem problema de circulação Então ela não aperta nada, são meninas da Lupo Super, super qualidade Chegaram as masculinas e as femininas Então quem estiver precisando das meninas sem punho Tem que vir buscar Porque depois não tem e o pessoal fica reclamando A segunda novidade é que agora tudo aquilo que a gente mostra aqui Ou mesmo que não seja mostrado Você pode ligar pro WhatsApp da loja E perguntar os modelinhos que tem Que a Sandra manda a fotinho e o preço E o tamanho, tem coisa melhor? Não precisa nem sair de casa Mais uma novidade Você não pode vir até aqui Ou você está acamado Ou não tem condições de vir Ou não tem vontade de sair de casa naquele dia É só ligar que a Sandra Tese vai até você E isso não tem custo nenhum adicional Você compra pelo mesmo preço da loja E a loja vai até você Muita tranquilidade, não é? Então vamos aos pijamas? Pois é, a Sandra recebeu aqui uns pijaminhos maravilhosos Agora pra minha estação Olhem a graça desse poar Que é em Liganete Com essa rendinha e essa calça branca Gente, tem coisa melhor do que chegar em casa Agora já começa a ficar fresquinho Tomar um banho bem gostoso E depois um pijaminha desses Não tem, né? Tem muitas opções Tem opções masculinas também Mas essas nós vamos mostrar outro dia Essa aqui já é uma camisolinha Pra aquelas que não gostam de calça Que gostam de botar só a camisolinha É uma delícia, não é? E agora não dá mesmo, não é, gente? Mesmo que ainda esteja um pouco quente De noite A gente já precisa de uma manguinha Não dá pra ficar de alcinha, não é? Olha a graça desse aqui Pra quem ama os bichinhos de estimação como eu Olha aqui, ó A gente limpa cheirosa com pijaminha desses Não tem melhor Esses pijamas da Sandra Eles têm uma particularidade Eles não são transparentes Então é o tipo do pijaminha bom Pra gente botar em casa Final de semana Pra ficar assistindo uma série na TV Ou então pra assistir o Feminíssima também Porque domingo tem Feminíssima Olha esse aqui com botõezinhos Esse aqui é muito bom Pra quem precisa dessa abertura aqui na frente Seja que esteja hospitalizado Ou que tenha que abrir o pijama Pra quem está amamentando, ó Ele é perfeito pra isso E como eu disse pra vocês Todos eles são ótimos Olha esse aqui que lindo Ele tem um sapatinho na frente E a malha dele é assim, ó Uma segunda pele de tão gostosa E numa cor super delicada, não é? Além dessas opções Tem muitas outras Porque aqui na Sandra Tese, ó A gente encontra pra todos os tamanhos Olha esse aqui de liganete Com renda Também numa estampa super feminina Como a gente gosta Esse aqui também é tipo uma camisolinha Esse verde aqui Pra quem não é tão romântico E não quer o rosa E pra finalizar Essa peça maravilhosa Nesse cinza mescla Que mais parece um vestido longo, né? Pois é Aqui na Sandra Tese Você encontra Além dessas peças aqui Hobbies Pijaminhas de verão também Ainda tem alguma coisa em promoção Você encontra tudo Pra ter conforto dentro de casa Desde o chinelinho Até aquele pijama pro marido E não sabe o que vai dar de Páscoa? Não quer dar ovo de Páscoa? Dá um pijaminha Porque ele sempre é muito bem-vindo Então não esqueçam dos nossos três recados Primeiro, ó Vou repetir Chegaram as meinhas lupo Masculinas e femininas Sem cunho Que são tão procuradas E elas não trancam a circulação Então, pra quem tem problema de circulação Isso aqui é perfeito Segunda novidade Você agora pode ligar aqui pra Sandra Tese Pedir fotos de produtos por WhatsApp Que vai a foto O tamanho E o preço E também Você pode ter a Sandra Tese Na sua casa Não pode vir até aqui É só ligar Dizer o que precisa Que a Sandra Tese vai até você A Sandra Tese Fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júnior de Castilhos E agora feminíssima Chega aqui na Laser Spa No shopping total No primeiro piso Quase do lado da Mackenzie Mas semana que vem A Laser Spa Está inaugurando Uma nova loja Lá no shopping Iguatemi Pertinho da Heller Não é? Isso aí Eu sou aqui com a Priscila Que é uma das profissionais Aqui da Laser Spa A Laser Spa Que vem pra ficar Não é Priscila? E que trabalha Com uma tecnologia de ponta Não é? É Com um conceito Completamente inovador No mercado Pra lembrar então Quem não assistiu O programa Na semana passada A Laser Spa É um novo conceito De depilação a laser Aqui em Porto Alegre A gente trabalha Com o laser de diodo Que é uma tecnologia De esponta Onde nós queremos Fazer micro disparos Nas regiões No caso da superfície Da onde a pessoa Quer eliminar os pelos E gradualmente E gradualmente No caso Ela vai fazer Algumas sessões Conosco Até ter realmente A eliminação Daqueles pelos Daquela região Indesejada Então e um grande Diferencial da Laser Spa É que você pode ter A pele morena Bronzeada E dá pra fazer a depilação E dá pra fazer a depilação Realmente A gente trabalha Com uma ponteira Resfriada O que causa Que o nosso procedimento Ele é praticamente Indolor Então além disso A gente tem toda Essa segurança De permitir Que a gente consiga Trabalhar em fototipos Mais altos Quando a pessoa Por exemplo Sai do verão Tá com a pele bronzeada E principalmente No verão É quando as pessoas Percebem essa necessidade De querer fazer a depilação Porque aí tá na praia Começa a notar Aquela dificuldade De ficar fazendo Os métodos Pariativos Como cera Gilete E outros métodos De depilação Que no caso Não são definitivas E começa a perceber A necessidade De realmente Fazer um procedimento Que seja duradouro E eficaz Isso é muito bacana Os homens Principalmente Nessa região do pescoço Que tem problema Com foliculite Dá pra fazer Só nessa faixa Aqui Qualquer lugar do corpo Pode ser feita A depilação A gente tem uma equipe Que faz uma avaliação No caso Antes de qualquer pessoa Que vem até a nossa unidade Pra realizar o procedimento Essa avaliação É personalizada Pra gente poder entender Qual é a necessidade De cada cliente E também poder entender Qual é a espessura do pelo Qual é o método De depilação Que ela faz hoje E pra poder direcionar ela No caso Pra uma aplicação Na sequência Com segurança Com conforto E principalmente Com qualidade Em média Quantas sessões São necessárias? Nós trabalhamos Com planos De dez sessões Onde a pessoa Ganha mais uma sessão De manutenção Que legal É claro que é muito relativo A necessidade de cada pessoa Por exemplo Carme como mulher Ela vai ter uma necessidade Eu como prissílio Eu vou ter uma outra necessidade Com certeza Então a gente não pode afirmar Que a pessoa vai eliminar Os folículos Em tal quantidade Em tal número de sessões Por isso que a gente faz No mínimo Essas dez sessões Para que o ciclo ativo De crescimento Do teu pelo Ele seja alcançado Durante várias fases Dessas aplicações Pois é E agora gente Nós vamos mostrar Pra vocês A gente vai fazer Uma demonstração Numa das salas De atendimento Pra mostrar Como é que é feita Essa depilação a laser Porque às vezes As pessoas têm Algumas dúvidas Pensam se dói Como é que funciona Eu acho que não tem Como mostrar Não é preciso Exatamente É muito bacana Isso apresentar Com certeza E a pessoa tem Aquela vivência Com o produto Sabe como é que funciona E já está familiarizada Chega aqui Tranquilo São profissionais Super qualificados E principalmente Pra você chegar aqui Você tem toda a segurança De deixar o carro No estacionamento De shopping Entrar com toda Tranquilidade Usar o horário De almoço Porque é muito rápido O procedimento Não é Então é isso gente É só a segurança Pra você A Laser Spa Então fica aqui No shopping total No primeiro piso A partir da semana que vem No shopping Nigo Ateni Tertinho da Renan Mas a gente vai estar Mostrando pra vocês Em primeira mão Em primeira mão Pri Então assim ó De time eu me despeço Mas eu vou lá Na sala de atendimento Semana que vem A gente se encontra Bom e agora eu estou aqui Na sala de atendimento Com a cliente A Camila Que está fazendo A aplicação de laser E gente Como vocês podem ver Aqui é tudo Muito seguro Então nós estamos Protegidas Não é Carina Isso é fundamental Não é E a nossa cliente Está fazendo o que A depilação Na axila Na axila Isso E me diz uma coisa Suelen Essa depilação dói O que que tu sente? Na verdade Ela é super tranquila Não dói nada E a gente só sente Com a ponteira ter certo Não tem nenhuma frigada Nada 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 Quanto tempo de aplicação Camila? O tempo varia muito De região pra região Depende do tamanho da área A gente calcula o tempo A máquina calcula Através do tamanho da área No caso A Suelen Vai fazer só a axila Isso Demora em torno de 30 segundos A aplicação 30 segundos? Isso Então como vocês veem Você anda pra fugir Na horinha do almoço Não é? Isso E a grande pancagem Aqui da Laser Spa Que eu considero Uma vantagem É que é dentro do shopping Então é a horário de shopping Dá pra fazer no domingo De noite Não é? No sábado É muito tranquilo Gente Então ó Uma boa depilação Pra ti Isso Obrigada Camila Obrigada Obrigada Por deixar a gente entrar Aqui E ver como é que funciona E hoje o nosso programa Vai ficando por aqui Eu quero agradecer A sua companhia Você pode nos assistir Nas nossas reprises Às 18 horas E a 1h30 da manhã E também através Do nosso canal do Youtube Não esqueçam No sábado Vocês já podem assistir Todos os programas Que vão ir ao ar Na semana Antes de todo mundo Sábado ao meio dia Já estão todos Os programas Da semana no ar E nos acompanhem Também nas nossas Redes sociais No nosso Instagram Feminissima TV E também no Dicas da Carmen Que também Tem o Instagram E tem umas dicas Muito bacanas Super descomplicadas De moda Amanhã a gente tem Um novo encontro Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto